Salve, salve rapaziada, aquele MC pega a visão do bagulho, olha o som que sai o raio do bagulho Costa Gold e Rinhar SP, apita, clipe oficial só não tava do Costa Gold, a última que saiu do Costa Gold com o Rinhar era bolada Tô de mercidão pela favela, ele era bolado, ainda tinha um dor ruim ainda, cê é louco, vamos ver como é que tá o bagulho Deve que tá um porradão Eu prometi que eu ia parar com isso, não é possível, todo dia alguém me liga tipo, cadê o apito? Eu tô vivendo esse ciclo só de segunda, domingo, a revoada vira um vice pra largar, ficou difícil Hoje ainda é segunda, que me lembra Raimunda, mas essa é linda de cara e também é boa de bonda, então apita Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca, que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então apita Ô lá em casa, vai em Rian, a pita É, muito bom, muito bom Nog, bem-vinda a revoada Aqui quem fode, fode, quem não fode, fica em casa Tem loura, tem morena, tem uvinha e tem a japa No controle remoto, eu controlando essa diaba Vai, cheta, acabou, não vai danada Hoje não acaba, cedo, ela não vai voltar pra casa Eu tô tipo seis e meditando pela sua raba Meu close que ela vai, essa danada não para Ô, bate o coração do vovô É tipo Hiroshima, tarada, sem tênis low Maia que é Nagasaki, é a porrada Esse popô, por isso ela vai jogar só pra causar o bololô Era uma casa muito engraçada Só tinha bunda e mina tarada Na revoada, não ter casado Só safada Pronta pra sentar na vara Ai, meu Deus, eu tô sem condições Já tamo na quarta, então vou encontrar com a Sara Que não mora num pesqueiro, mas com a vara lá da aula Então apito Ih Ó, então apito O Loto gosta muito, né? Hoje já é quinta, tem mensagem da Olivia Que parece um palito, mas aguenta muito Então apito Vai, então apito Amigão Alô, tubarão Você tá chapado A pergunta é se você tá bêbado ou drogado Puta que pariu, você esqueceu que eu sou casado Se a Erika brota aqui, vai ser tiro pra todo lado Ah, não Eu tava suave Nunca mais na vida que eu recebo um Valenite O céu vai explodir É só bomba de mensagem E essas loucas doidas pra vir me fazer massagem Sai, jô Deixa pra minha casa Que eu tenho filho pra criar e minha mulher é brava Você tá tipo Bino Isso é uma cilada Como que eu explico que focinho não é tomada? Tá tipo Barão Me tira daqui O horário é zero hora Eu tô perto do Morumbi Bem que eu nunca gostei mesmo tipo um jet aí Avisa quem tá embaixo que o telhado vai cair Eu não Saí no pinote O ronco do robô tava no porte dos coiotes E eu já fui da cista, porém hoje eu sou casado E tenho o maior respeito pela dama do meu lado Eu que não vou ficar aqui meu parceiro Vai realmente abandonar nós mesmo? Vamo aí Tchau Chegou a sexta-feira Vou ligar minha banca inteira Que ninguém é marceneiro Mas as louca quer madeira Então a pizza Ainda bem que é sábado quem me chamou foi a Manu Que não é do BBB mas pediu pra espiar seu ron Então a pizza Vai, então a pizza Uh, 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 uh Ressaca de domingo Mas lá fora o dia tá lindo Várias tão de biquininho Vamo fazer um projetinho Então a pizza Fellas Fellas A pizza Fellas Alô Nem sei que dia é hoje É só bololo de louco Quando achei que ia sossegar Meu sócio apareceu de novo Então a pizza Uh A pizza infinito Assim A pizza Ah, muito bom Muito bom Rola vai, rola vem Então a pizza Cê é louco Os caras demoram pra lançar Mas quando lançar vocês não erram Que porra foi essa? Muito bom Cê é louco Vai tá salvando a playlist esse aí Acabou rec Salvando a playlist Que som é esse? Cara É muito bom Com todo respeito ao prender A leal e a Amazonog Zerou o som Cê é louco Não sei qual foi melhor Não sei qual foi melhor Meu Deus Cê é louco Se foi de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta Sábado do livro Cada um tinha um nome Cada nome tinha referência Muito boa Uma brincadeira muito maneira com o nome Cê é louco Muito bom esse som Ó, vamo lá Nove Botou o som no bolso Esquece Porra Muito bom Muito bom É só dar uma base só dele Muito bom Todo respeito Muito bom Engraçadinho Sua versão Muito bom Muito bom Cê é louco Flow Lixo Flow é lixo Tá maluco Muito bom Até a atuação dele no clipe Ele saqueou aí Máximo respeito Pesado O Rian Cê é louco Esse gordinho do bololô Você é horrível a revoada Tô falando Esse gordinho do bololô Tem um que levou uma vez pra revoada Virou notícia no YouTube Que o maluco deu pt Catrina Tinha que ver o maluco na revoada Engraçadinho Aí esse gordinho Sarney A senha neurose Macetou no verso Veio com o verso muito bom A parte da entrevista ficou muito engraçada Esqueci o nome daquele outro mano que tava entrevistando ele Mas é do YouTube também Tem canal de comédia Esse mano é engraçadão Dá atenção aí depois Cê é louco O mano é brabo também Macetou no verso Veio com o flow da hora A parte da entrevista ficou muito engraçado Cê é louco aí Porra bolado Cê é louco Tá maluco Cadê? A água tá lá Depois eu tomo a água Cê é louco Muito bolado Macetou 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 Muito flow Muita fonte de line Vários versos bolados aí Brincou filhão Senha neurose O clipe ficou muito bom Muito bom Acho que é um bagulho de jogo Tá ligado? É porque o nome é a pita No caso que o replantam a pite Tá ligado? Aí o nome dos bagulho é pita A pita a pito No caso a pito Jogo Juiz Juiz jogo Futebol Botou uma mina pra jogar futebol Pra ficar Roubando a onda do bagulho do clipe Que aí Aquela parte pediária é muito engraçada Ah Ele tipo Tô passando mal Alguém me tirando daqui Pelo amor de deus É mas tudo de volta cedo Ô Joe Sai fora Joe Ele veste um verso assim Ah Ah Muito bom Instrumental Top também Tá ligado? Não lembra algum som Sei lá Desarada Algum som desse do Costa Agosto Tá ligado? Maneirinha essa brincadeirinha assim É dasarada É dasarada Não sei mano Chapeia Algum som desse aí Tem uma brincadeirinha dessa aí Achei maneiro esse beat aí Tá ligado? Lembrou algum som antigo do Costa Agosto Que eu não sei exatamente qual o som Mas lembrou tá ligado? Gostei da dancinha também Achei que a dancinha ficou incompleta Porque normalmente nego faz o que tiver que fazer Nego da capoeira Cambalhota Vagabungo da chute no alto É meia lua Faz o caralho a quatro Passa no microdex Mas sempre tem isso aqui ó Tem isso aqui ó Não sei porque Não me pergunte Não tem tiktok Não sei qual é o bagulho Mas eu sei que nego segue Faz isso aqui Tu vê nego fazendo E depois Sempre faz isso aqui Então tá incompleto Faltou água Eu tinha que ter no bocão Tá ligado? Achei que a dancinha é muito top Ah e fácil Estamos lá para geral fazer Vai viralizar Rapaziada Vejam só Vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Faz isso nas crianças Comenta o bagulho Top para nós gravarem aquele react Enorme a troca Ainda Tchau 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 Tchau